Mas onde está aquele outro bambino, Dona Mariana? Aquele menino não está aqui. Ele vive triste pelos cantos. De que bambino Matilde está falando, Mariana? De um outro enjeitadinho que um dia também foi deixado na roda dos excluídos, Juliana. E eu estou muito contenta de você estar cuidando também do Francesquina. Vamos embora, Matilde? Sim, vamos. Amor que meu marido está me esperando em aquela padaria. Você acabou se casando com aquele português, Matilde. Sim, me casei. Mas eu estava muito contenta da minha vida se eu não estivesse me matando de tanto trabalhar. Mas dai, Matilde, não se queixe, andiamo. Adeus, Mariana. Adeus, Juliana. Adeus, Matilde. Adeus, Mariana. Adeus. Adeus, Mariana. Adeus. 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 Um... dois... . dois... três... Ah. . Ela se lembrou do Francesquim tarde demais. Ela se lembrou do Francesquim tarde. Mãe? 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 Amém. 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 Filho. Filho. Oh, Deus Santo. Eu não acredito. Eu não acredito. É um milagro. É um milagre, é um milagre. O milagre aconteceu quando eu tirei esse bambino daquele hospital, Juliana. Por que você fez isso, Mariana? Todas as crianças estavam morrendo daquela doença, Juliana. Eu só fiz o que meu coração mandou aquela hora. Bendita seja você, Mariana. Benedita, Cia. Meu filho, meu amor, comigo. Meu filho.